Aplausos 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 E o intervalo de resultados. Substituições ao intervalo na Seleção Nacional de Portugal. E o intervalo na Seleção Nacional de Portugal. Final do jogo, resultado final, Portugal 0-1, Rússia 1. Full time, the score is Portugal 0-1, Rússia 1. Daqui a nada vamos proceder à entrega do troféu. E o intervalo na Seleção Nacional de Portugal. Abre a Abre a Eu quero ouvir um forte aplauso para a nossa seleção! O meu nome é a Federação Portuguesa de Futebol, agradeço uma vez mais a vossa presença.